Os malvados da Disney se cansaram do papel de extras. Agora, o show do Mickey poderá mudar de apresentador. Queremos ser filões chatos no Halloween. Que casa genial! Pra quem quer fazer o mal. É hora de chamar os amigos para defender o nosso ponte favorito dos... Os vilões da Disney. A seguir, no Cine Mágico. CNA. A cada aula um sucesso. A cada sucesso uma comemoração.